Ari Mirelli ficou super feliz com o presente que ganhou de João Gomes nesse dia dos namorados. O cantor surpreendeu a amada com uma motocicleta elétrica que custa mais de 10 mil reais. A jovem é claro, mostrou o item para seus seguidores. Mas, deixa eu dizer a vocês, eu vou mostrar a vocês o presente que João me deu, porque tipo, ele pegou e deixou lá em Petrolina, lá em casa, aí eu não vou pra casa agora, mas tá perto de eu ir já, eu tô com ele por aqui, e aí eu vou mostrar a vocês, porque era um negócio que eu queria bastante, minha gente, eu tô muito feliz, sério, vou mostrar aqui. Botou aquele fantasma. Ainda nos stories, Ari fez mistérios sobre o presente que ela vai dar a João, mas revelou que é algo que ele usa em seu trabalho. Agora, sobre o presente de João, eu comprei um presente pra ele que eu não tinha em mente o que dá a ele, porque ele ganha muito presente, então ele já tem um bocado de coisa, e aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu dou a esse menino? Aí, certo dia, eu escutei ele falando que ia comprar tal coisa, que ele tava precisando de trabalho. Aí, eu fui lá e comprei na frente dele. E aí eu disse a ele, não compre nada que você precisa de trabalho esses dias, porque eu vou comprar. Então, acho que ele já tem uma ideia do que é, mas é de trabalho que ele precisa muito pra fazer as coisinhas dele. E eu só vou dar ele, a gente, é, a gente vai viajar agora, eu não vou levar, eu só vou dar ele quando a gente voltar pra cá. Mas eu trouxe. Tchau.